Queria ter a pretensão de quem Um dia se atirou ao mar E enfrentou as ondas pra encontrar a paz Queria ter a confiança de quem Um dia enterrou sementes E acreditou no tempo pra se alimentar Você e eu Estamos muito longe Fazemos parte de uma outra dimensão Você e eu Estamos tão distantes Estamos juntos no milagre elementar De viver E errar Queria ter coragem igual de quem Um dia dominou o fogo E conquistou a noite sem se arrepender Queria ter a consciência leve Igual a quem planou no ar E encontrou um horizonte a decifrar Você e eu Estão Estamos muito longe Fazemos parte de uma outra dimensão Você e eu Você e eu Estamos tão distantes Estamos juntos no milagre elementar De viver E viver E viver E viver E viver Você e eu Estamos muito longe Fazemos parte de uma outra dimensão Você e eu Estamos tão distantes Estamos juntos no milagre elementar Que vive I.E.H.